Fala galera, estamos saindo aqui da neve, viemos para a montanha, quem viu o último vídeo, viu a primeira vez na neve dos Lorenzi, foi sensacional gente, tem uma montanha aqui muito legal, neve artificial, a gente fez boneco de neve, a galera esquiou, um lugar lindo né Marzana, é muito lindo, é assim, a neve está artificial, mas às vezes neva né, aqui é um lugar que neva, mas bem nessa temporada não está nevando, mas já falei, foi legal para caramba, eu achei que era neve, depois fui saber só depois que era a cidadezinha é muito legal, a gente está em Gatlinburg, fica no Tennessee, eu vou explicar direitinho, colocar uma pinha para vocês, mas agora a gente está saindo aqui da montanha e estão indo para a cidade, tem um centrinho parecido com Campos do Jordão, vai, é um centrinho bem gostoso, com restaurante, loja, montanha no fundo, a paisagem é bem legal, a gente vai mostrar tudo, então bora lá! Ó gente, para quem não acompanhou a gente no outro vídeo, porque a gente acabou de fazer o vídeo lá em cima da montanha, é a primeira vez na neve, joga aí no canal que vocês vão ver, e agora depois de um dia muito legal lá em cima, que tem neve, que tem esqui, que tem várias coisas legais, a gente está descendo para a cidade, que é Gatlinburg, e é uma abelidinha, é uma rua na verdade, central, então a gente está indo para lá, e olha que louco o caminho, é um cenário completamente diferente do que a gente está acostumado lá na Flórida, que a gente mora em Orlando, olha isso, bem cedo, eu estou me sentindo num filme americano, todas as estradinhas são super assim, tem umas casinhas no meio do nada, de madeira, olha os tronco de árvore caindo, nossa, Jesus, olha quanto, cara, é um frio aqui, parece aquela série Virgin River lá, The Walking Dead, Tem umas casinhas, olha o pessoal mora aqui, de loucura, imagina, a friaca, tipo, a pessoa mora aqui, gente, está a menos 4 graus hoje, é frio para cá, aqui neva muito, é que a gente não pegou nevasca, era para estar todo branco aqui, chega a nevar mesmo, e a galera mora, aqui já tem uns hotéisões, que é perto da cidade, a gente está chegando perto do centrinho, começa a surgir vários hotéis, pousadas, é uma cidade, Gethengur, que fica no Tennessee, ela é bem turística, ela é pequena, mas ela é bem famosinha, muita gente que mora nos Estados Unidos, na Flórida, no Texas, e quando vem o inverno, quer curtir um pouco o inverno, acaba vindo para cá, como se fosse um campus do Jordão para a gente, que morava em São Paulo, chegava a temporada de inverno, ia para lá, curtir um pouco, é mais ou menos parecido aqui, e já falta 2 minutos pertinho, para a Montanha do Centro. Ah, muito legal. Ai, que fofa a cidade. Bonitinha, famosa no Natal, e tem muito clima de Natal, né? Olha, já saímos do Natal, estamos em janeiro, mas parece, olha, tubuluzinho, cara, muito bonitinho, olha. Tem os hotéis que ficam bem aqui, na avenida, quem quiser ficar perto. É, legal também. Olha, lembrou o campus do Jordão mesmo, né? É, parece mesmo. Tem as lojinhas. A serra. Gente, chegamos, é muito legal a ruazinha, tem um monte de coisa, a gente vai mostrar aqui para vocês, olha que legal aqui. Primeiramente, dá um oi para a galera, Cláudio. Você estava dormindo quando a gente abriu o vídeo. Está bem agora? Bastante energia, gostou da neve? Gente, olha que legal, é meio caldo. Nossa, tem um Dix aqui, é um restaurante meio bar, bem zoeira, é bem legal. Tomar uns drinks. E olha que legal aqui, vamos ver lá. Cadê o drink? Cadê o nosso drink? Onde vai, gente? Cidadezinha gostosa. Gente, estou aqui com o Túlio, vim para Gethensburg para encontrar o Túlião que mora em Orlando. Cara, ele trouxe a gente aqui numa degustação de bebida, cara. Está sensacional. Nossa, que gostoso. Tem várias bebidas artesanais que eles fazem aqui. Olha o tamanho da loja, gente. Tudo isso é bebida. Chama moonshine, é um tipo de bebida que só tem praticamente aqui nessa região dos Estados Unidos. E aqui a gente degusta, olha, 5 dólares. Ele vai pondo todos esses sabores nesse copinho. E vai todo mundo provando. Cara, que delícia. Já foi o de abacaxi e o de blueberry. Tem mais esses daqui para experimentar. Chegou, amorzão? Acabem que eu não bebo. Gente do céu, tomamos um agora 70% de álcool. Muito bom. Sabor de veneno. Mais forte. Caraca. Ok, sim, você vai lá. Olha vocês, eu tenho um saldo e caramel aqui. Olha, esse aqui é bom. Esse aqui a gente tomou ontem. Cara, o uísque com caramelo. Esse é bom, eu experimentei ontem na casa, olha. Topseira. Bora, Tulião. Esse é o de caramelo? Esse é o de chocolate. Ah. Sabor de veneno. Bom? Não. Esse é o de caramelo. Ah, eu ganhei o de chocolate. Can I try this strawberry? Gente do céu, que lugar bom. Olha, tem esses aqui que eles são mais licorzinhos, sabe? É uma coisa bem mais doce, bem mais soft. Tem de café, tem uns sabores muito bons. E eu descobri que chama moonshine, é um tipo de bebida que não sei porquê, não é autorizada até em outros estados. É mais aqui no TNC, em algum outro só. Essa daqui foi brava. Essa foi a que a gente tomou. Raisingberry moonshine. Essa acho que é 70% de álcool. O negócio foi meio tenso, mas é gostosa também. A gente tá no frio, gente. Quando você tá no frio, você toma essas bebidas mais quentes, elas quentam, elas descem melhor. Essa aqui, Pumpkin Pie. Essa eu não experimentei. Gente, tem de muito. Ficar aqui até, de margarita até. Tá maluco quanto que é cada uma? Acho que é 19 dólares, 15 dólares. É 19 dólares, ó. Mas tem o cuponzinho de 5 dólares, acaba saindo 15. E esse daqui a gente tomou ontem lá na casa, que eles levaram na cabana que a gente tá. É o whisky de caramelo. Eu achei bem gostoso. Ele é um pouco doce e não dá pra tomar muito. Você toma uns dois copinhos e depois você tem que mudar pro whisky normal. Mas é gostoso também, ó. Salt Caramel. Bem gostoso. Cara, muito legal. Que passeio bem turisticão. Bem legal mesmo. Pra quem tem a chance, gente. Eu achei muito legal. Me surpreendi aqui quando... Mandei um get em burguinho rolado, mas não é por causa da bebida, tá, gente? Tô bem. Acho que eu tô bem. Gente, tem um negócio aqui que eu não sei se eu achei legal pra filmar, ou se eu achei meio bizarro. A Clary tá no meu colo. Clary, o que que tá acontecendo aqui, Clary? O que que aconteceu? Não, vamos pra lá. O jubileu está esquisito hoje. Eu tenho medo. É coisa de terror, é filme de terror. É o Cavalinho Amigo, Clary. Tá de boa. Gente, olha que legal. Olha o observatório lá em cima. A galera sobe. Tem uns museus. Tem o Bubagamp ali. É um restaurante bem legal. Tem Orlando. A gente já foi no da Universal. É daquele Forest Gump. Do filme. É bem bacana. É um restaurante bem legal. Focado em frutos do mar e camarão. Gente, olha que legal o teleférico pra subir lá na montanha. Você pega aqui na estação, sobe lá em cima. Olha aquela ponte também. Mas nós vamos pular isso, né Clary? Muito frio, muito trampo. A gente caiu em outro vilarejinho aqui no meio da avenida. Tem várias coisas muito legais. A gente tá procurando lugar pra comer alguma coisinha. Mais de boa. Tem um Chicken Hut ali, ó. Comer um dogão, umas fritas, um hambúrguer. Vou lá em cima. Tô na dúvida aqui. O que que você quer, Clary? O que que tem? O que que tem? O que que você quer? Fala o que você quer e o que a gente acha. O que que tem? Você quer o quê? Nuggets? Hot dog? Burger? Eu não sei. Eu não sei. Gente, olha que lugar lindo. Tô encantado. Lá em cima, ó, onde eles sobem com o teleférico. Tem aquelas cabanas. O pessoal consegue alugar. Já fica pertinho do centro. Olha que legal. A vista lá deve ser linda. E a gente resolveu vir comer aqui, ó. Um Waffle. É meio francês. Olha isso. Que delícia. A Clarinha pediu esse aqui, ó. E a Lívia pediu aquele ali. Dá uma forradinha no estômago, ó. Bem gostoso, bem legal e vazio. Tá bem vazio, bem tranquilo a cidade, ó. Mesmo em alta temporada aqui no inverno, tá bem tranquilo, bem de boa. Gente, olha o que a Clarinha escolheu. Qual que é o nome, Clary? La Crunch. La Crunch. Olha isso. Banana, Nutella, caramelo. Vê se tá bom. Bom? Olha isso, gente. É de banana. E aí, Clary? O que você parou? Ó, você vai bem com o seu piano aí e você forma a banda com eles. Vamos que eu tô congelando, amor. A minha orelha tá gelada. Eu quero ver. Ó, gente, falaram que o teleférico é bem legal. A gente encontrou uns amigos agora. Falaram que a vista lá de cima é bonita. Tem aquela ponte, mas como parou o sol e tá muito frio, já tá esfriando. Já são cinco e meia. A gente meio que desencanou que esse lado tá bem friozão. Então, a gente vai continuar passeando pela cidade. Daqui a pouco, a gente vai pra nossa cabana aqui. A gente vai aproveitar lá também, que é uma casona bem legal. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês só ela. Gente, sensacional. Uma casa gigantesca que a gente alugou em 25 pessoas. É muito bonita. No meio da floresta, eu vou fazer um tourzinho pra vocês amanhã. Ó, que legal, gente. Aqui tem um Replace Believe It Not. É um museu que tem várias cidades dos Estados Unidos. Ó, o nomezinho ali. Que ele tem várias coisas legais, curiosas pra criança. Tem na Califórnia. A gente foi em Los Angeles. Tem vários lugares. Las Vegas, acho que tem também. E eles tão vendo se vão ou não. Ó, a galera fica doida. O que? O Ford já acabou. Acabou? Acabou de acabar. Ixi, acabou o espaço. Oh, meu Deus. Precisa apagar vídeo. Vídeo pesado. Gente, viemos jantar num lugar muito legal aqui. A galera já desceu. Tamo descendo. Tamo na missão de pôr as roupas todas de novo. Nossa, eu tô... Lauri, e aí, filha? Clari, tá quentinha? Pra quem sair lá fora, a gente vai tá com frio. A Laurinha tava dormindo, acordou. A Clarinha tá empolgada. Bora, Mickey. Tô conhecendo o Mickey com esse gorrinho. Gente, muito legal o lugar. Bem americanão mesmo. Bora lá. Gente, acabamos de sair. Olha que lindo aqui fica a cidade. Bem que falam que mesmo fora de época de Natal, parece que você tá no meio do Natal. Olha que lindo. E tá friozinho agora, hein? A galera toda esperando a gente ali. Calma aí. Ah, a cachaça é ali. Bora pra cachaça. Todo mundo com frio, querendo ir pra degustação da bebidinha. E, gente, aproveitando que ainda não se inscreveu. Se inscreve aqui no nosso canal. Vem fazer parte da nossa família. E segue aqui nas redes sociais. Gente, passa muitos vídeos. Tá com frio? Vai, vai, vai. E o papai, a Laurinha, a Laurinha, a Laurinha, a Laurinha. E segue o like, vou gostar. Esse foi mais congelado do que o normal. Tadinha, tá todo mundo congelando. Gente, aquele cavalo doido que eu mostrei no começo, tá animada. A Laurinha quis vir ver. E aí, Clarinha? Você gostou dele? Não tá meio em dúvida. Ele tá brincando com o moço. Bora lá, vai. A galera tá esperando. Olha a pombinha ali, ó. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Não vou comer mais, porque eu já tô cheio de comer hoje aqui. Mas olha isso. O Turo acabou de mostrar. É óleo frito. A bolacha óleo que é que eles são alucinados, ó. Deep Fried Oreos. Cara, que loucura. Americano, eles inventam tudo de óleo. Tudo que tem possível na vida, eles conseguem fazer de óleo. Eles são apaixonados. É bom, né, gente? Óleo é bom demais. Mas aquele frito, confesso que não deu muita vontade, não. Quem sabe amanhã, se a gente vier, eu provo aqui pra vocês verem. E a galera toda já tá esperando a gente lá fazer a degustaçãozinha de bebida. Pra depois a gente voltar pra casa com todo mundo. Mas eu não vou fazer, não. Acho que já deu hoje, né? Gente, a galera resolveu vir em outra. É parecida com aquela que a gente tava, a gente mostrou. Só que é outra marca. E a degustação são 12 shots. Eu vou escolher só dois pequenininhos. E o resto eu tomo em casa, depois eu vou comprar. Acho que eu vou tomar blueberry muffin. Olha o sabor. Blackberry. Não, não. Ah, vai ser fácil escolher. Acho que eu vou nesses dois. Nossa, tem de tudo. Gente, o cara é muito animado. Ele conta uma história, ele serve todo mundo. O cara é bem engraçado. É de beech, não é? É de beech. É de beech. Cheers, galerinha. Blackberry. Mix it with Sprite. This stuff will freeze. Make adult slushies. Alcoólic ice cubes. Blackberry. É. Esse é o de Blackberry. Acho que eu vou levar esse pra casa. Dá pra comprar isso depois? Ai, tô perdendo shot. E aí, Paty, o bom é esse? Gente, tem uns bons, mas tem uns que não tá rolando, olha lá o cara. Wine Punch? O que que ele falou, não tô entendendo. Vai ser tipo um Fruit Punch, é esse aqui. Clary, tá muito linda, faz uma pose aí nesse cenário, ó, pra galera. Dá uma voltinha pra mostrar seu look de inverno. Olha só, é esse. Gente, elas tão muito lindas, de capuzinho, de bota. Eu nunca tinha visto elas de capuz, nunca usou. E ó, a cidade continua bem bonita, bem movimentada, mas acho que daqui a pouco, pelo frio, a galera começa pra casa, não tem jeito não. Gente, olha que legal aquela ponte que eu mostrei mais cedo, tá tudo acesa. O teleférico também, ó, que sobe até lá em cima. E tem uma arvorezona de Natal, mas não dá pra ir agora lá não. Tem um karaokêuzão aqui, quem tiver animado depois dos shots da degustação, dá pra entrar. Então, passeando. Gente, o Tulião tá me indicando aqui um gafanhoto, como é que é, grilo, gafanhoto, o que é aquilo ali. Essas coisas eu não vou não, gente. Clary, vem cá, se você quiser esse eu te compro. É uma comidinha topzera. Gente, quanta coisa. Pode escolher. Olha isso. O grilo. Cara, aí é de verdade mesmo, achei que era... Verdade. Eles faziam de biscoitinho, sei lá, de alguma... Ah não, isso aí não dá, cara. Quer uma minhoquinha, Clary? Eu te dou a minhoquinha, você quer? Quer comer, ó? Gente. Ô, grilo, ô, grilo. Olha, tem negócio de pimenta. Olha o tamanho desse gummy bear, tá maluco. Gente, olha a loja que a gente entrou. Clary, como que você vai escolher um doce aqui? Caraca, é muito doce. Olha o tamanho da loja. Qual é o que você já pegou saco aí? Quem disse que você vai pegar um saquinho de doce? Pode pegar, tá tão boazinha, Clary. Qual que você vai escolher? Pega o ovinho aqui, ó. Não, eu vou pegar peixinho. O peixinho? Gente, é difícil escolher aqui. Tem muita opção. Pode escolher o que você quiser, dona Clary. Pega aqui. Gente, achou uma privadinha. Onde você comeu essa privadinha? No aeroporto vindo pra cá. Você molha o pirulitinho dentro da privada. A Clarinha adorou. O que que é isso? A Clarinha tá no país das maravilhas aqui. Ela não sabe nem o que ela pega. Já pegou seu saco? Vamos pagar. Gente, não é possível. O Túlio tá comendo a minhoquinha mesmo. Ah, comendo a minhoquinha. Tá comendo. Igual de batata. Gente, as crianças vão encarar a minhoca. Não é possível. É minhoca de verdade? É, mas é sequinha, ó. É frita. Gostoso. Vai, João. Come aí. Lá na Ásia, no Oriente Médio, a galera come. Come. Gostoso. Vai, vai. Esperado. A Clarinha só de longe ali olhando. Vai, João. Vai, João. Você é a última esperança. Mordeu? Viu? Que não tem nada? Tem literalmente gosto de arroz. Arroz. Então come tudo aí, ó. Eu acho que eu tenho. Não, não vou comer não aqui as minhoquinhas. Clarinha. Quer? É de verdade, gente. Claro. Gente, agora esfriou. Tá um frio. O corpo tudo bem, mas o nariz, a orelha, quando o pedacinho que fica pra fora, tá bem difícil. E as meninas não estão se importando muito, não. E aí, dona Lauri? Ela é a mais quentinha, porque ela fica no carrinho todo encapuzada, ó. Pra ela tá de boa. E olha o lugar que a gente veio à tarde, como fica bonito aqui. Foi aquele que a gente fez aquela primeira degustaçãozinha, que tinha a bandinha ali, ó. Cara, a cidade fica bem animada, uma galera bem empolgada. Galera mais nova. Fica andando em grupo aqui. Um lugarzinho bem legal mesmo. Olha a cena mais linda, gente. Elas tão muito fofas com essas roupinhas. Não tô aguentando. Gente, o vídeo amanhã eu vou fazer o tour da casa. Vocês não tem noção. A cabana que legal. Vou pôr agora um trechinho só pra vocês verem. Mas amanhã eu mostro tudo lá. A gente acordando. A vista que é sensacional. Você tava gostando da casa, Clare? Sim. O que você achou mais legal até agora lá na casa? Qual casa? A que a gente tá? A cabanona? A parte dos brinquedos? A cozinha? A sala, o cinema. A parte dos brinquedos. É top, né? Tem uma sala lá em cima. São três andares, gente. É uma casa gigantesca. A gente mostra tudo amanhã pra eles, né, Clare? Sim. Agora vamos entrar no carro que tá frio, meu. Gente, a gente esqueceu de fazer uma coisa. A gente esqueceu de gravar vídeo na cabana. É, então amanhã a gente faz. Você faz junto comigo um tour pra galera? Sim. Gente, e olha só ali. É a ponte. A ponte. Vamos tentar ir na ponte amanhã, Clare? Sim. Deve ser frio lá em cima, hein? Tá maluco. E chegamos em casa, gente. Que friaca que tá lá fora pra entrar. Mas quando a gente entra, tá quentinho aqui dentro. A gente começa a tirar toda a roupa. Porque fica um baita de um calor. Fica nessa frio, calor, frio, calor. Mas tá bom demais. Muito legal. Ó, a cabana, gente. A casa que a gente tá aqui é muito top. A gente vai fazer um vídeo mostrando um tour inteiro dela. Então fica ligado que os próximos vídeos vão ser muito legais. A gente vai ver a neve. A gente vai na montanha. A gente vai mostrar a casa. Vai tá muito top. Fechou? Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado que tem muito vídeo legal vindo pela frente. E é nóis! Tamo junto, ó! Tchau, tchau!